Maria Lúcia já não consegue trabalho com carteira assinada há quase 10 anos, por conta de problemas de saúde. Em 2011, começou a ganhar dinheiro como manicure. Até antes da pandemia, dava pra tirar de 600 a mil reais por mês. As dificuldades já eram muitas para manter em dia os gastos da casa. Maria Lúcia ajuda a sustentar dois filhos e dois netos. Aí veio o coronavírus. As clientes sumiram e a saída foi entrar com o pedido do auxílio emergencial. Ela fez tudo certinho. Baixou o aplicativo, preencheu os dados, ficou aguardando. Dias depois veio a resposta. Auxílio emergencial não aprovado. Motivo? Cidadão com registro de falecimento. Um susto tremendo para a manicure, que está mais viva do que nunca. Como cidadã brasileira, vivinha e desempregada, né? Eu acho que eu tenho dinheiro, eu tenho direito, né? Você não está morta, está mais viva do que nunca. Com certeza, não estou morta. Mais viva do que nunca. Estou aqui com todos os documentos da Receita Federal para provar que eu estou viva. Maria Lúcia deu entrada no pedido do auxílio emergencial em março, logo quando os cadastros começaram a ser feitos. Mesmo dada como morta, a manicure continua tentando receber o benefício. Eu estou dependendo de ajuda das pessoas, principalmente dos meus familiares, entendeu? Quantas pessoas moram aí com você? São duas crianças e três adultos. São cinco pessoas. Dessas pessoas, quantas têm renda? Só uma. É minha filha e ganha menos salário mínimo, porque ela tem dois filhos para cuidar. Maria Lúcia procurou a Receita Federal para saber por que foi dada como morta. Só que lá, ela foi informada que o documento está em dia. A manicure, então, foi até uma agência da Caixa. Mas nem pessoalmente ela conseguiu provar que não está morta. Aonde me disseram que eu tinha aqui, eu fui. E não consigo nada. Eu não esperava isso acontecer. Né? A situação tem ficado difícil, né? O que dá como morto e você aqui, a pessoa viva aqui, e passar por esse constrangimento não existe, né, Marcelo?